Fala galera, aqui é o Cícero do Pesforo e estamos de volta aqui para mais um vídeo E sim, meus amigos, voltamos Quem nos acompanha no Twitter e a galera do grupo, a galera do grupo de membros Sabe que eu tive meu e-mail de acesso ao canal hackeado E meu acesso ao canal, menos ruim, foi limitado não só para mim, mas também para o hacker E a semana todinha eu passei um perrengue danado tentando recuperar Outras coisas aconteceram, tentativas de acesso de outros e-mails, de outras contas Tentativas de compra no cartão, enfim, vocês podem imaginar o drama Graças a Deus estamos aqui, o YouTube conseguiu vetar o acesso ao canal Enfim, mas estamos aqui e vamos falar dele que voltou também Não só eu estava ausente, mas o Kimura, ele está vivo, continua trabalhando na Konami E sim, à frente do PES E eu já levantei a possibilidade dele não estar à frente do projeto eFootball, né? Continuar à frente já que ele começou, mas somente inocência da minha parte Achar que a Konami tinha um produtor reserva para tocar o projeto Logo a Konami que mal tem uma pessoa para substituir um termo na sua tradução Ou nos seus anúncios, mal tem alguém para divulgar o jogo Jamais teria outra pessoa para ficar à frente desse tipo de projeto E o que parece é que o Kimura foi colocado de lado Mas ele está aí, voltou, deu entrevista ao Maya Geika Que já apareceu aqui no canal algumas vezes Quem não conhece o Maya Geika, pro player de PES e agora de eFootball, né? Pela proximidade, óbvio ele é japonês Está lá próximo a Konami Está conseguindo trazer alguns materiais fora do tradicional, né? Essa entrevista foi dada na semana passada Repercuti em alguns canais Mas eu quis trazer outras informações que foram comentadas nessa entrevista E como vocês estão vendo no título aí, são cerca de 30 perguntas Que o Kimura tentou responder, né? E a gente está aqui para repercutir essa entrevista Então desde já, já deixa o like aí E ainda mais agora que se já era difícil produzir conteúdo dos jogos da Konami Se já era difícil jogar contra a Konami Porque é assim que vira e mexe a gente se sente jogando jogos de futebol da Konami Agora a gente tem que produzir conteúdo contra os hackers ainda Tomara que ele tenha levado isso na brincadeira E não tente algo mais daqui para frente, né? Vamos orar por isso Então nessa entrevista, além da Master League que foi perguntada, né? Vive sendo perguntada no dia a dia da Konami e eFootball Ele também comentou sobre o provável período de lançamento do eFootball 2023 Sim, a gente está cheio de problema no eFootball 2022 Foi perguntado sobre isso e ele tem plano sobre isso, né? Sobre cross-plataforma Sobre a possibilidade de adição dentro do eFootball E sobre outros modos de jogo, além de inúmeras outras coisas, galera São muitas perguntas aqui e a gente vai para elas agora Mas enfim, galera, a primeira pergunta do Mayagueca Ele fez questão de voltar um pouco ao que foi o trágico lançamento do eFootball E perguntou logo de cara o que ele achava dos muitos bugs e problemas encontrados no eFootball Na versão 0.9, aquela logo de início Que muitos disseram que era demo, né? Mas era uma demo que tinha troféu, está na sessão de jogos Vocês sabem dessa história que de demo não tinha nada, né? A própria Konami já se pronunciou sobre isso Mas o Kimura fez questão de enfatizar o seguinte, né? Estávamos tentando fazer da mesma forma que o PES até agora, né? Até aquele momento Mas negligenciamos ajustar o equilíbrio e corrigir defeitos Porque queríamos lançá-lo mais cedo Estamos arrependidos A Konami já pediu desculpa, ele está só reiterando aqui, né? Mas como eu já disse na época, nessa conversa eu não engulo, galera Porque não tem nada de lançar de forma equivocada No sentido de que pensávamos que seria o suficiente Até porque eles lançaram um pack lá Quase o valor do jogo, né? De 200 reais, né? Do jogo como era cobrado o Season Update anteriormente, né? Sem nem ter lançado o jogo Então, para mim foi pura ganância A vontade de ganhar dinheiro logo, né? Às pressas E não de lançar o jogo sem saber o que era Eles sabiam exatamente o que estavam lançando Mas enfim, ele reiterou, pediu desculpa E ainda ele diz que respondemos urgentemente ao PS4 Mas ainda há alguns pontos que podem ser corrigidos Então gostaríamos de melhorar no futuro Ele está falando dessa questão de que o PS4 foi A versão do PS4 foi lançada Bem precária em relação A versão da atual geração, né? Xbox a galera também reclamou Mas no PS4 a reclamação foi maior E aí eu coloquei as datas aí Para a gente relembrar que não teve nada de urgente, né? Então eu botei esse calendáriozinho aí Que a versão 0.9 foi lançada no dia 30 de setembro de 2021 Ainda do ano passado A 9.1 36 dias depois, né? Dia 5 do 11 Ainda em 2021 E aí depois do adiamento Depois daquela frustração toda No dia 14 do 4 Ou seja, 160 dias Mais de 4 meses Até que fim foi lançada a versão 1.0 Mas já com o problema do PS4, né? Que eu já citei E aí o gente dele aí veio 46 dias depois Totalizando Até essa versão que a gente tem atual Do momento que foi lançada a 0.9 242 dias Quase dois terços de um ano Para lançar Uma versão do jeito que está, né? Ainda com muitos problemas Um modo de jogo praticamente Ainda sobre a versão 0.9 Foi perguntado o seguinte Pelo Mayagueca Na sua opinião Quais os motivos dos usuários Não terem respondido bem A versão 0.9 O Mayagueca já sabe a resposta, né? E aí ele falou que Na verdade são muitas razões, né? E aí ele está certo, né? Não tem como elencar Quais os motivos Ia ficar Uma entrevista de 3 horas no mínimo Mas em poucas palavras Não foi divertido Como um jogo de futebol Ele resumiu Porque como eu disse Não dá para detalhar Uma entrevista simples, né? Mas ainda sobre essa questão Do adiamento, né? Da 1.0 Como eu mostrei para vocês A economia levou mais de 4 meses Para lançar a versão 1.0 Ele falou que Depois de inúmeros questionamentos E várias opiniões Obviamente contrárias Ao que estava sendo lançado, né? Eles decidiram Que seria melhor Lançar no meio do ano E fazer grandes melhorias E aí a gente sabe hoje Que não são tão grandes assim, né? Claro Comparado ao que tínhamos Ele está falando a verdade Mas o que deveria ser Na minha opinião Ainda fica muito aquém Em vez de fazer A melhoria pouco a pouco Porque eles melhoraram, né? Em relação ao que tinha E ainda continuam fazendo Melhorias pouco a pouco, né? Só que eles iriam partir De uma fase Muito inacabada do jogo, né? E aí já dando um pulo Para a situação de hoje Para os problemas de hoje Uma guerra que pergunta Se é difícil melhorar O gráfico do Playstation 4, né? Porque a gente viu Na versão da Foxy Engine, né? Um trabalho muito interessante Muito legal No Playstation 4 E a gente sabe Que a plataforma E aí outros consoles também O Xbox, né? E inclusive o PC, né? Mas falando especificamente Do Playstation 4 A gente sabe que o console Tem um potencial maior Em termos gráficos, né? E aí o Kimura disse Que é uma questão De não dominar ainda A Unreal Engine, né? A nova Engine Adotada pela Konami Que já está na sua versão 5.0 A Konami usa uma versão anterior Acho que 4.27 Eu não tenho certeza Mas é por aí Mas mesmo assim Eles ainda não estão Ambientados As novas ferramentas Pelo menos É o que diz o Kimura Mas eles acham Que podem melhorar Não apenas na carga Do processamento Ou seja Vocês viram que o Playstation 4 Recebeu uma atualização De 41 GB Ou seja É outro jogo, né? Na minha opinião Aquilo ali Foi substituído Os 5 GB que vieram O Playstation 5 Que é a plataforma Que eu estou jogando Basicamente É só para ajustar Troca de uniforme E alguns elementos gráficos E claro Algumas besteirinhas Que foram mudadas Mas a gameplay Não mudou tanto assim Na minha humilde opinião Mas no Playstation 4 Especificamente Foi um jogo Trocado por outro, né? Ele lançou Um arquivo de 41 GB Que praticamente Substituiu O jogo anterior E aí ele fala Que tem que ser melhor Essa questão Do carregamento gráfico Que inclusive No Playstation 5 Ainda não está liso Uma simples troca de menu Você às vezes Aperta Pelo menos eu tenho A sensação De apertar duas vezes O botão Para voltar ao menu Porque eu penso Que não pegou Mas na verdade É que está carregando ainda É milésimo de segundo Mas enche o saco Porque é uma ação Que você está Praticando o tempo todo Trocando de um menu Por outro, né? Como também Na questão gráfica Se referindo No Playstation 4 Então segundo Kimura Tudo passa por uma questão De que ela ainda Não estão dominando A Unreal Engine, né? Na sequência O Maia Gega perguntou O que torna O Wii Football Tão atraente Em comparação Outros jogos de futebol Eu senti Que o Maia Gega Perguntou o seguinte Ó, por que eu jogar O Wii Football E não o FIFA, né? Segundo o Kimura Para mim Foi uma resposta Extremamente genérica E que me deixou Muito preocupado, viu? Olhando o que ele respondeu O Wii Football É gratuito Para jogar E está disponível Em vários dispositivos Até aí Isso como diferencial Você pode ter algo Muito ruim Que está em todo canto Isso aí Para mim Não justifica O cara Deixar de jogar o FIFA Para jogar o Wii Football Que não é FIFA mais, né? Mas ele colocou isso Como diferencial E aí eu penso Não, mas ele vai colocar Outras coisas Em função disso Eles acham Que criaram um ambiente Onde muitas pessoas Podem jogar Facilmente Então é a questão Do acesso, né? Eles ampliaram O número de plataformas E deixaram o jogo grátis Então isso Para ele Seria um diferencial Queremos melhorar A qualidade do jogo De futebol E ter o maior número Possível De pessoas jogando E aí é claro Do ponto de vista De empresa De faturamento Você tem um produto Isso aí Toda empresa Almeja isso Queremos fazer um jogo De futebol Que todos De jogadores avançados A iniciantes Possam desfrutar Nessa última parte Eu achei interessante Se ele estiver falando A verdade Porque eu desconfio De quase tudo Que a Konami fala hoje Essa é a única parte Que eu achei interessante Nessa resposta Apesar de achar Que ele não respondeu O que de fato O Wii Futebol Pode apresentar Como jogo de futebol Em relação A concorrência No caso O jogo da EA Ele só falou Que o jogo Está disponível Em todas as plataformas E que o desejo Da Konami E aí como empresa A gente não poderia esperar Diferente É que todos joguem Desde o mais avançado Ao iniciante Para mim Ele não respondeu A pergunta Como deveria ser respondida Mostrando O que o jogo tem Em termos de potencial Como jogo de futebol O Magueca pulou logo Para a questão das conexões Falando que em alguns jogos As conexões caem Para mim sinceramente Isso praticamente Tem deixado de acontecer Principalmente Depois dessa versão 1.1 Eu não sei se Apesar de o vídeo Ter sido lançado Essa semana Eu não sei se o Magueca Fiz essa entrevista Um pouco antes E aí ele lembra Que seria interessante Que a Konami Voltasse com aquela lista De rejeição Para você Quando observar Esse tipo de coisa Você colocar o jogador Digamos assim O adversário Na lista negra Para que você não volte A conectar Com esse jogador E aí o Kimura fala Que isso está Nos planos deles Que ele pretende Gerenciar Não só as ideias As ideias de cada jogador Como a solicitação De amizade E partidas amistosas E por isso Eles consideram sim Adicionar uma lista De rejeição Como o Magueca Solicitou Vocês lembram Que a gente tinha isso No pé já Existem planos Para aumentar O número de membros Do banco de reserva E o número De substituições Vocês estão vendo Que as perguntas São bem diversificadas Ele pula do online Para a questão Da gameplay E eu gostei Desse tipo de dinâmica Do Magueca Inclusive essas questões Foram enviadas Para ele Pelos seguidores Do próprio Magueca Então é da galera Que realmente joga o game Além do próprio Magueca Que como eu falei Todo mundo sabe É pro player Então joga o jogo No seu dia a dia Demais E aí o Kimura Diz que claro Que eles estão Considerando Mas achamos Que os regulamentos Mudarão Dependendo do torneio E do evento Por isso Gostaríamos de esperar Ele fala que Algumas regras Estão em andamento Mas eu não vejo Por que ele não Já mudar Essa questão Por exemplo De 5 substituições Que desde o ano passado Vem sendo adotadas E eu acho que Ele não tem o que esperar Não sei porque ele falou Esse tipo de coisa Na sequência O Magueca pergunta Para que tipo de usuário Desde o usuário Mais light Do usuário Que joga casualmente Até o heavy user O usuário Mais hardcore Que quer ser Mais competitivo E compra mais Você vai aumentar O número de eventos Ou seja Os eventos Que serão criados Serão para que tipo De usuário Usuários mais casual Ou usuários mais Assíduos na plataforma Segundo o Kimura Isso é uma pergunta Muito difícil Eu achei estranho Também ele dizer Que é difícil Porque imaginava eu Que isso já deveria Ser traçado Desde o início Da concepção do jogo Mas para o Kimura Isso é difícil Mas queremos Que seja agradável Para todos os usuários É como eu disse no início É óbvio que ele quer Que todo mundo jogue Gostaríamos de criar Uma estrutura de torneio Que permita A segregação E aí eu gostei Dessa parte De jogadores avançados E iniciantes O que eu entendi É que eles Pretendem fazer sim Eventos distintos Essa é uma coisa Que eu quero realmente Ver na prática Eu sempre entendi Que isso não é interessante Para a Konami Principalmente nesse início Que ela quer Todo mundo junto Misturado Porque a única fonte De renda dela agora É a venda de moedas E aí quando ela Diversifica Deixando o casual Jogar contra casual Nos seus eventos Específicos O cara não precisa Tanto comprar Jogadores Mas vamos ver Segundo o Kimura Eles querem sim Separar Vamos ver E para isso Eles precisam De um filtro Eficiente Mas na sequência A gente tem perguntas Sobre isso Essa questão Do filtro Mas antes disso O Mayagueca Já volta Para a questão Da gameplay E pergunta A versão 1.0 Tem inteligência artificial Defensiva Muito forte Na hora de driblar Essa pergunta Me faz Lembrar Da possibilidade De ele ter feito Essa entrevista Antes da 1.1 Mas como eu falei No Playstation 5 Não mudou Muita coisa Nessa questão Da inteligência artificial Pelo menos Eu não percebi ainda Gostaria que você Tornasse os dribles Mais efetivos Mais fortes E aí o Kimura Diz que ele recebe Opiniões divergentes Em relação a isso E aí o que ele procura É o equilíbrio Então imagino eu Que existem pessoas Que dizem que os dribles Estão fortes demais E que tem que melhorar A defesa Então ele fala Do equilíbrio Que eles tentam buscar Talvez o que o Mayagueca Quis colocar É que tem dribles Que deveriam ser E eu concordo com ele Mais eficientes Mais eficazes Mas de fato Esse equilíbrio É difícil No jogo de futebol Tem de vista A concorrência O próprio AFL Lançou Um teaser Não muito agradável No primeiro momento Eu sei que é primário Mas que me deixou Muito triste E a própria Yake Despeço o comentário O desequilíbrio É o nome lá Pelo menos na minha opinião Então vamos ver O que ele chama De equilíbrio Entre defesa E ataque Com relação a essa questão De drible Mais pra frente Eu achei que os dribles Em relação ao pés Estão bem mais dinâmicos E com a facilidade maior De driblar Em relação ao pés Principalmente pelo fato De que o jogo É mais cadenciado Mais lento Na hora de marcar Você tem que esperar Pra não dar o bote errado Então isso abre mais brecha Pra você driblar Com mais efetividade Pelo menos é a minha impressão Por enquanto E aí o margueca Toca num ponto Que é comentado Por muita gente Muita gente sente saudade Daquele comando De mandar o jogador Passar Pra atacar Então ele pergunta Se o companheiro De equipe Em movimento Ressuscitará Se ele voltará Pro jogo No caso do eFootball Nunca apareceu Mas voltará Pro jogo da Konami E ele diz Que não há planos Para reviver A movimentação De companheiros De equipe Mas Acha que é necessário Mover companheiros De equipe Então gostaríamos De adicioná-lo Só que de outra forma Então ele não terá Aquele comando lá E eles querem Trazer uma dinâmica Porque pelo que eu entendi Ele acha sim Que essa passagem De um segundo jogador Está ainda prejudicada Ainda não está o ideal Pelo menos Dentro do que eles Propõem pro jogo Ele vai tentar Fazer isso De outra forma Mas não daquela forma Que todo mundo Estava acostumado Eu acho que Como esses comandos Como eu disse Deixam o jogo Esses novos comandos O jogo mais cadenciado Galera Se a gente tivesse Aquele comando lá Realmente ficaria Muito difícil De marcar Nessa nova proposta De jogo Então eu não senti Falta daqueles comandos Hoje as passagens São mais Em função da tática Que você escolhe Mas eu não senti falta Porque é justamente isso O jogo está mais Cadenciado No sentido de Está mais devagar Não é necessariamente Lento Mas você tem que Esperar mais Para fazer As ações Você tem tempo Para isso Então Tanto é que Muita gente joga Com camisa 10 Hoje Coisa que no PES Dificilmente isso Aconteceria Então eu acho Que ter um comando Daquele jeito Que era o PES Seria um estrago Muito grande Para a defesa Eu acho que é isso Que eles estão Observando nessa nova proposta O Maguica também Reclama Que é difícil Pesquisar jogadores No Dream Team No time ideal Quando ele fala De pesquisar Eu acho que ele está Se referindo Encontrar um jogador Específico Eu cheguei a essa conclusão Pela resposta Do Kimura Isto será remodelado Adicionaremos a função And Ou seja E A função Or Que é Ou E a função De classificação Etc Ou seja A Konami Pelo que ele falou Eles vão adicionar Filtros Que você pode Especificar A ponto de encontrar Jogadores de classificação Diferente De nível de força Diferente Ou de outras Condições diferentes Então Isso é interessante Tem a ver com aquela questão De que eles pretendem Colocar Jogadores iniciantes E avançados Em esquemas diferentes Em disputas diferentes A gente tem que ver O quanto é diferente isso E se de fato Vai ser eficiente Porque a Konami Tinha outros filtros No PES Que na prática Não funcionavam muito Vamos ver O que ela pretende Mas é interessante Saber que ele Tem essa pretensão De trazer esse tipo De filtro Para separar melhor E especificar melhor Para a gente encontrar Um adversário Específico De um estilo Parecido com o seu Digamos assim Que eu acho que Isso seria o ideal Uma guerra que entra agora Naquela questão Que até hoje Muita gente ainda tem dúvida Eu falei muito Sobre isso na live Talvez Deixa aí nos comentários Se vocês querem Que eu faça um vídeo Específico sobre Proeficiência De estilo de jogo Porque muita gente A gente tem dúvida A gente tem informações Desencontradas aí Mas a Konami Reforçou aquilo Que a gente já havia Comentado na live Mas como eu disse Se vocês quiserem um vídeo Coloca aí na descrição Sobre o assunto Então o Mike Pergunta que a Proeficiência do estilo De jogo de equipe Apresentada pelos jogadores E treinadores Aí já está A primeira confusão aí Que muita gente Não entende Um em outra Confunde É refletido No número de nível Do estilo de jogo Da equipe Na tela De formação Ele está falando que A interação Entre aqueles valores Do treinador E dos jogadores Reflete um valor Lá na tela Lá em cima No lado direito Superior Aquele número Que a gente chama De entrosamento Espírito de equipe Química Se você vê De FIFA E se isso Afeta as habilidades Dos jogadores E aí entra aquela parte Que a gente já comentou Na live E aí ele fala Que se o nível De estilo de jogo Em equipe For 50 ou menor A habilidade do jogador Não pode ser demonstrada E aí eu já falei Isso na live Eu não vou me deter Muito nisso Se vocês quiserem um vídeo Eu falo só sobre isso Mas na prática É que o jogador Começa a ter seu Entrosamento A partir de 50 E se o nível De estilo de jogo Em equipe For 70 O jogador Demonstrará A habilidade original Então aquele Overall que o jogador Tem digamos 80 Ele só vai atingir Quando ele chegar No 70 De nível de estilo De jogo De equipe Aquele número Lá em cima Do lado direito Se tiver em 70 O jogador Vai mostrar O seu Overall original A medida que o nível De estilo de jogo De equipe Sobe De 70 Até 100 As habilidades Dos jogadores Aumentam Gradualmente E aí ele está falando Não mais de entrosamento E sim De habilidades Apesar de que Essas habilidades Não aparecem Lá na estatística Do jogador Digamos assim Inclusive ele fala Sobre isso Na sequência O Mike Pergunta Quando o nível De estilo De jogo De equipe Atinge 100 Os parâmetros De jogadores Também aumentam Ele fala sim Ou seja Apesar de não Aparecer lá Essas habilidades De jogadores Esses atributos Aumentam Porque ele fala Na sequência Não podemos mostrar O aumento Na pontuação De habilidades Por nível De estilo De jogo Da equipe Porque há uma Indicação Do aumento Na pontuação De habilidades Dependendo Da condição Então gostaríamos De melhorar Isso no futuro Então essa condição Que ele está falando Galera Eu creio Que é aquela setinha Então como há Um acréscimo Nos atributos De jogadores Em função Desse valor De valor de entrosamento A partir de 70 Até 100 Como ele falou Ele confirmou A gente já havia comentado Sobre isso Ele confirmou Que essas habilidades Aumentam E mais Não aparecem Lá Quando você olha Nos atributos Dos jogadores O problema O problema É que a interação Desse aumento Com a interação Da condição Do jogador Ou seja A setinha Se você não percebeu Ainda A setinha Desta vez Ela mostra Também Que ela pode ter Até 10 Valores a mais Em cada atributo Dependendo Se a setinha Vem para cima Ou para baixo Eles ainda não Arrumaram um jeito De colocar Esses dois valores Interagindo Então segundo ele Isso influencia Sim Então confirma Aquilo Aquela impressão Que a gente Vinha falando Na live Tem gente falando Que não muda Nada Mas muda sim E faz com que Os jogadores Mude do overall Mas as habilidades Não apareçam Então como eles Não acharam Um jeito De colocar Esses dois valores Eles por enquanto Deixam dessa forma Apesar dele ter confirmado Que muda E a gente observa Isso jogando Que muda sim Depois que passa Do 70 Até 100 Se não muda No entrosamento Muda Nas habilidades Dos jogadores Nos atributos De cada jogador Ainda sobre esse assunto O Maga Pergunta A proeficiência Do estilo de jogo Em equipe Pode ser aumentada Fora dos pontos De progressão Ou seja Então essa proeficiência Ela pode ser aumentada Sem ser dessa forma Tradicional Nova Mas tradicional Já para quem joga Futebol Se a gente vai ter Aqueles itens De melhoria De proeficiência E aí o Kimura Fala que neste momento São apenas os pontos De progressão Mas eles podem Adicionar novos métodos No futuro Mas não temos Planos no momento Ele sabe que isso É o que retarda A evolução Do seu time E ainda dá um freio Nos jogadores Então eles não vão Dar itens De melhoria Para que você avance Rapidamente Mas é quase certo Que eles vão fazer isso Como também Aqueles itens De posicionamento Do jogador Tendo em vista Que cada jogador Já vem com as áreas Que eles atuam Só faltando ser preenchido Então a Corna Provavelmente lá na frente Também vai trazer Esses itens Haverá mais estádios Do Dream Team Kimura fala Que gostaríamos De aumentar o número De estádios Conforme necessário Aí sai pela tangente E mais uma vez Resposta genérica Vai depender Dos acordos Que eles fecham lá Quando poderemos Jogar amistoso No Dream Team A gente chegou A absurda De perguntar A Konami Quando é que a gente Vai ter Um jogo X1 Um contra o outro Amistoso Porque a Konami Não implementou isso Na minha opinião Na minha humilde opinião É de propósito Para que as pessoas Não façam ligas Paralelas E eu não estou dizendo Que isso é errado Paralela no sentido Que a galera Faça o X1 E monte o seu campeonato Não tem problema nenhum Com seus amigos E fique jogando Naquela forma E não venha jogar O Dream Team Para mim Esse é o único motivo Para mim é óbvio Que não é uma questão técnica E aí o Kimura Fala que apesar dos pedidos Que eles estão recebendo Em relação ao tempo Quando é que isso vai acontecer Achamos que isso pode ser Implementado No momento Em que as coisas Esquentarem Digamos assim Mas a Konami lançou Um Twitter Essa semana Com algumas informações E divulgou Que isso acontecerá No próximo verão Considerando o calendário Da Europa De junho A setembro Provavelmente Deve pintar A possibilidade De você fazer Um X1 De marcar Um jogo Com a galera Coincidentemente É esse período Que a EA Vai estar Provavelmente Lançando Seu novo jogo Então a Konami Deve trazer Algumas coisas Quem diria Que a Konami Ia competir Com o jogo Da EA Trazendo O X1 Porque Na minha opinião Como eu já falei O único motivo É porque ela quer Ganhar dinheiro agora E não vai Deixar você ter Outra possibilidade De diversão No jogo No jogo Mas está No próximo verão De junho A setembro Deve pintar O X1 Onde você pode Fazer um lobby De amistoso Um simples lobby De amistoso Com o seu colega Como eu disse Ele também perguntou Sobre os treinadores De habilidades E de posições Eles aparecerão Ele falou Que isso também Está planejado Como eu já comentei Sobre a edição O Magreka Diz que gostaria Que o time O Dream Team Tivesse uma função De edição O Kimura Fala que eles Tiveram solicitação Sobre isso É óbvio Tiveram solicitação Sobre tudo Tendo de vista Que o jogo Quase não tem nada Então é normal Que todo mundo Solicitasse quase tudo A gente não está brigando Por nada de novo Percebam que tudo Que a gente está perguntando Agora já passou Por um jogo Da Konami No caso o PES E ele dá a entender Que eles vão adicionar Uma ferramenta Onde você pode adicionar Emblema Mas não é necessariamente Aquele formato De edição Que a gente conhecia Do PES Isso pode acontecer A qualquer momento A Konami mal consegue Traduzir uma informação Então para mim Isso vai ser bem michuru Que ela não vai fazer De jeito nenhum Algo como a gente Tinha no PES Que levou anos Para ser construído Como a gente está vendo Ela não consegue terminar O simples jogo em si Ela não vai ter tempo É a mesma galera Que faz um e faz o outro De fazer um modo de edição Eu acho que os Option Fire Não virão nem tão cedo Sobre o fato Da possibilidade De que usuários Que pagam Terem mais vantagem No jogo O Kimura fala Que a população A política básica Não é Pay to win Não é pagar Para ganhar E que isso não mudou Ele disse que no PES Também não era assim E aí ele segue Dizendo que Que acha Que se jogarmos o jogo Colecionarmos Os GPs E evoluímos Jogadores padrão Podemos desenvolver Jogadores Suficientemente Fortes Para competir Com aqueles que pagam Segundo o Kimura Já faz cerca de um mês Desde que o futebol Começou Não há tempo Para ganhar GPs E aumentar jogadores E parece Que usar moedas Atualmente É mais vantajoso Ele está dizendo Que nesse primeiro momento A gente bate o olho Assim e de fato Acha que os caras Que compram Têm mais vantagem Mas de fato Têm Viu Kimura Mas eu concordo Com ele Que por enquanto Está no nível Aceitável De evolução Do jogo Mesmo para que Você que não compra Gaste com moeda Lendários Só podem ser adquiridos Com moeda Mas acho que A situação Atual Pode ser melhorada Investindo em jogadores De outras categorias Que podem ser adquiridas E por um pouco Mais de tempo Ou seja Mesmo que você Não consiga o lendário Ele está dizendo Que de outras categorias Você pode usar a GP Para contratar outros jogadores Interessantes Mas como eu disse Eu acho justo Até certo ponto Que o cara que gaste Tenha maiores possibilidades No entanto Isso não diminui A culpa da Konami Na minha ótica De que ela está fazendo Um jogo único Exclusivamente Com base na venda De moedas E para mim Isso é muito triste E aí nessa parte Tem aquilo que eu sempre falo Que tem a questão Da consciência do usuário E isso aí é muito particular O que é bom para mim Pode não ser bom para você E vice-versa E aí cada um Gasta o dinheiro Como quiser Porém é claro Que esse tipo de prática Só incentiva Cada vez mais A Konami Permanecer nesse modelo A gente tem relatos aí Por exemplo De pessoas que gastaram De 500, 600, 700 reais Por um único jogador Para fechar um Um empresário daquele E tirar um único jogador Imagina quanto ele gastou Para montar o seu time Isso só com um mês de jogo Imagina isso daqui A um ano de jogo Esses jogadores Multiplicados Por milhares De outros jogadores Fazendo a mesma coisa Então é difícil Imaginar que a Konami Vai mudar Sua política de jogo Vai investir Em novos modos de jogo Sendo que essa prática Fica cada vez mais constante E defendida A Konami hoje Não precisa De relações públicas Porque tem A categoria do fã Relação pública Que defende Com exidente A Konami E suas práticas Mas enfim Isso aí É a decisão de cada um Só estou fazendo Uma observação Que no meu ponto de vista Do jeito que está Isso só tende A aumentar Infelizmente A gente tem O futuro Nos jogos de futebol Cada vez mais comprometido Pelo menos Aquele estilo De jogo de futebol Que eu aprendi A gostar Ainda sobre jogadores lendários O Mike Geek Pergunta A condição fixada De índice B Para esses jogadores É tão forte Você tem plano Para mudar A fixação De B Para C Vocês estão ligados Que o Legend Sempre vem B E aí segundo o Mike Geek Seria interessante Mudar para C E o Kimura É rápido Aí rasteiro Ele fala Que é difícil Porque é uma especificação Da categoria Legend A Liga Primavera Outono Tem atualizações ao vivo Ou seja Dos outros jogadores Achamos que a maneira De jogar E futebol É jogar Enquanto muda Os jogadores E as ligas A serem observadas Então pelo que eu entendi Aí os jogadores Tradicionais Tirão seus índices Em função da atualização Ao vivo E pode vir A B C Todo mundo já sabe D e E E aí os Legend Continuarão Com B Eu acho que tem que Continuar com B mesmo Porque o Legend Em alguns casos Já é até mais fraco Do que os jogadores Em destaque da semana Imagina se ele não tem Pelo menos Uma condição B E cá entre nós Combina com a categoria Porque um Legend Um jogador Que marcou época Ele dificilmente Estava num dia ruim Muito pelo contrário Na maioria das vezes Ele estava ali Realmente para decidir Mas o que eu pergunto agora Sobre as cartas de tendência Não poder aumentar A proficiência do estilo De jogo de equipe Eu gostaria de usar Jogadores da J-League Mais fortes Que o padrão Ele está falando Aquelas cartas Que vem já fixada Com o valor lá E não alteram E ele queria Os jogadores da J-League Como era no PES E Super Sayadine Eu discordo disso Completamente Foge demais Da proposta Por mais que a gente saiba Que existe essa Licença poética Para o cara Virar um Super jogador Mas aí eu não queria Ter um caça-rato Da vida Jogando feito Cristiano Ronaldo Eu não queria De jeito nenhum Mas é a opinião Do Maguí que eu respeito E aí o Kimura fala Que quanto às tendências É difícil mudar Assim mesmo Porque é uma categoria De especificações Que não pode Se desenvolver Ou seja É a categoria da carta Então aquela carta Daquele jeito Para isso acontecer Talvez a Konami Teria que mudar Trazer outra carta Estou pensando Em adicionar Jogadores da J-League Que possam desenvolver Outras coisas Além da tendência Nessa questão Da proficiência O Maguí que Segue perguntando Que no PES Ele acostumava A ganhar moedas De login E por conquistas Mas haverá maneiras De ganhar moedas No futuro No caso do eFootball O Kimura fala Que as moedas São muito importantes Pois o eFootball Se tornou um título Operacional É diferente do PES Então basicamente Não damos Bônus de login O que é Meio a verdade Porque essa semana A gente está ganhando Bônus de login Se isso foi dito antes Não importa Se é que na semana seguinte Já temos bônus de login Mas eu entendi Que não vai ser normal O que ele Acho que ele quis dizer Foi isso Diferentemente do PES Não vai ser fácil Provavelmente a Konami Está nesse início Puxando jogadores E ela faça isso Mas não vai ser fácil E a gente sente Que não é comum Realmente Essa semana É uma exceção No entanto As moedas Podem ser necessárias Em ponto chá E portanto Aguarde o desenvolvimento Futuro Em épocas específicas Eles podem fazer Alguma estratégia Do tipo Liberando algumas moedas Como é Essa semana 5 do 6 É o dia que esse vídeo Está sendo gravado Sobre as competições O Maga pergunta Qual será a principal Competição de esporte Ela utilizará O time do Dream Team Ou os times Tradicionais Ou times autênticos Como a Konami Vem chamando Achamos que as regras Vão mudar De torneio para torneio Mas basicamente Queremos usar Os times dos sonhos Dream Team E é óbvio A Konami quer ganhar dinheiro Não faz sentido Ela utilizar Os times tradicionais Porque a turma Vai treinar Com os times tradicionais E não vai Se empolgar Em comprar jogador Para montar o seu time Entrando agora Num assunto Muito aguardado por todos Que é a questão Da cross plataforma Da possibilidade De você jogar Entre plataformas Diferente Nesse caso Também a Konami Lançou um Twitter No último dia 31 de maio Dizendo que A cross plataforma Entre PC e console Estará disponível No inverno De 2022 E aí Considerando mais uma vez O calendário da Europa Que é o que a Konami Costuma se basear Isso vai acontecer Lá para dezembro Ou seja PC e console Poderão jogar entre si Ela não cita nada Em relação mobile Ou seja A possibilidade de jogar Mobile Consoles E PC A cross plataforma geral E que isso vai ficar Realmente para 2023 Então o Maragheca Segue perguntando o seguinte Quando isso acontecer Ou seja Todos puderem jogar Contra todos Inclusive mobile Todos os dados Dos jogos Serão comuns Comuns entre eles Comuns entre as Plataformas diferentes Confirma Sim Quando tivermos Uma cross Plataforma Achamos que o ranking Deve ser O mesmo Eles também querem Fazer o cross Save E também A progressão Entre plataformas Então a ideia Da Konami É que você Comece a jogar Seu jogo em casa Continue jogando No mobile E que a noite Quando você voltar Você continue Aquele jogo Que você migrou Do seu console Para o mobile E volta a jogar Na sua TV Em casa A Konami Quer que você Fique cada vez Mais tempo Na plataforma Toda plataforma Que é isso Para que você Gaste mais É óbvio E ele segue Também dizendo Que como mecanismo De jogo O modo E jogabilidade Serão os mesmos Mobile Console PC As correções E modificações Serão as mesmas Para toda e qualquer Plataforma Quando esse cross Plataforma Estiver implementada E quanto a versão Móvel Com controle E aí ele falou Que não tem Resposta por enquanto Mas no futuro Eles falaram Mais sobre isso Há quem diga Que você só vai Poder jogar Contra PC E console Quem está no mobile Se você tiver Um controle acoplado Eu acho que de fato É muita desvantagem Para quem joga no mobile Jogar na tela Porque eu tentei jogar Só de brincadeira Quase não jogo Jogo mobile Mas cara Por mais que você Já esteja acostumado Eu acho que é bem difícil Você competir com o cara No console Ou no PC Com controle Mas por enquanto Ele não tem novidades Sobre isso E aí ele entra Em outro ponto Bem cogitado Por muita gente Que joga aí Futebol E que veio do PES E a Master League E o Team Play Coop Etc Cadê Esses modos de jogo Vocês tem planos Para isso Ele fala que Também não tem muito Plano sobre isso Como eu já comentei Várias vezes Eles não querem Tocar nesse assunto Agora galera De forma proposital Não só porque Eu acho que Não tem nada pronto Mas porque Não é do interesse Não está nos planos Dele nesse momento Porque qualquer coisa Fora disso Vai desviar O foco Ah sim Mas ele pode cobrar Pela Master League Cara Nenhuma cobrança Eu acho que Supera o que a Konami Está ganhando Como eu falei O cara gasta 600 reais Para ter um jogador Então botar uma Master League Agora é contra Tudo aquilo que eles Planejaram Eles mudaram de end Mudaram de modelo de negócio Justamente para ter Esse cenário do free to play E para esse jeito De ganhar dinheiro E agora eles não vão voltar Ao modelo tradicional Nesse momento Onde tudo está fervendo E a galera quer gastar O fato é isso A galera quer gastar Muito tempo ainda Eles vão liberar E cara Sinceramente Se a Konami Levou aquele tempo todo Para fazer Um jogo Que dependia realmente Do conteúdo Para ganhar dinheiro E fez o que fez Com a Master League É muito difícil imaginar Que a Konami Vai trazer uma Master League Um dia Quando ela trouxer Uma Master League Realmente diferente Daquilo que a gente Tinha antes Ela vai trazer Uma Master League Porque muita gente Está pedindo Mas eu sinceramente Não acho que Está nos planos dela Como eu falei E quando trouxer Não vai ser Uma Master League Muito diferente Do que já tinha Vai ser um Contro C Contro V Miserável E vai dizer Que está trabalhando Como ela costuma dizer Ultimamente E todo mundo tolera Porque é um jogo Entre aspas Free Apesar da Master League Provavelmente vai ser paga E eu acho Que é isso que vai acontecer Eu acho que Quem gosta da Master League Não deve criar Muita expectativa Porque só vai se estressar Ainda mais Deixa rolar Se um dia aparecer E for bom Vocês realmente Vão usufruir Do que tem Mas pelo andar Da carruagem Como eu digo A Konami não consegue Deixar um modo De jogo decente É o mínimo Do mínimo Repetindo coisas Do PES Agora no Wii Futebol É difícil de imaginar Para não dizer Impossível Que a Konami Traga uma Master League Realmente renovada Como todo mundo Vem esperando há anos Eu não tenho essa Ilusão mais Ele segue dizendo Que isso é necessário Para que não fique Pela metade Aquela história Que a gente já ouviu Também recebemos pedido Pelo Co-op E o 11 vs 11 O Team Play Então gostaríamos De anunciar Quando for a hora De anunciar Claro que estamos Pensando na produção Você já vê Pelo discurso Que o negócio Está longe Está longe de acontecer Mas a Master League Será implementada Maiageca Segue dizendo Porque realmente É uma demanda Muito grande Da comunidade Mas a Konami Não está querendo Ganhar dinheiro Mais com isso Ela só vai Depois esgotar Essas possibilidades Que ela tem hoje Ela joga Para complementar Mas vai ser Só para aquele produto Que você tem Na prateleira Que a galera quer Mas você sabe Que é aquilo Que não lhe dá Dinheiro de fato É isso que ela vai fazer Mas a Master League Também será implementada No mobile Veja A gente não tem Nem plano Para o console O Maiageca Já perguntou Do mobile Por enquanto achamos Que será na mesma hora Ou seja Quando lançar para um Vai lançar para outro Mas vocês estão vendo Que a Konami Nem ela sabe Como e quando Isso vai acontecer Mas depende Do andamento Da produção Então não posso dizer Que será na mesma hora Mas estamos visando isso Modo genérico Mais uma vez E como eu disse A sensação Que só Deus sabe A versão mobile Também terá Teamplay e Coop Ou seja X11 No mobile e Coop E aí ele fala Mais uma vez Que eles querem Que tanto o console Como o celular Tem as mesmas funcionalidades Entre querer e poder O caminho é um pouco longo Ainda mais sendo a Konami E aí ele já comenta Sobre o iFootball 2023 Tem de vista Que esse tipo de modelo De negócio Permite Essa dinâmica E você não tem Aquela tão sonhada Data de um novo jogo Então o iFootball 2023 Será uma atualização Podemos ter cartão De jogador Permanente As cartas Dos jogadores Provavelmente dito Vão continuar E aí ele fala Que no caso do PES Como era um software Empacotado Fechado Ele era lançado Todos os anos Mas como o iFootball É um título operacional Ele será atualizado Como no caso do celular Porém Desde que não haja Problema com licenças Se você tem um jogador Mas a Konami Não tem mais a licença dele Sem considerar A moeda e GP Os jogadores coletados Poderão ser usados No próximo 2023 Então Jogue com confiança Ou seja Você vai ter Esses jogadores E pelo que eu entendi Menos as moedas E os GPs Mas galera Vocês devem se atentar Pelo fato Que o jogador Tem um contrato Então geralmente É de um ano E aí Esperem para ver Quando esses contratos Se vencerem E aí os próximos contratos Serão de 60 dias Então você vai viver Comprando o contrato Seja com moeda do jogo A gente precisa ver ainda Ou com dinheiro real Então Esse negócio de dizer Que vai continuar Beleza Mas provavelmente Você não vai ter dinheiro Para contratar todos Ou realmente Vai ter que gastar muito Para ter de novo Aqueles mesmos jogadores Então não vai ser um negócio Tão simples assim Como muita gente imagina Porque a gente vai ter Os valores dos contratos lá Quando o jogo Será atualizado Para o iFootball 2023 E aí ele termina A entrevista Dizendo que Quer fazer isso Entre o verão E o outono De acordo com a temporada Do futebol europeu Ou seja Desse ano ainda Ou seja De junho Até início de dezembro Lembrando que a gente tem Copa do mundo No final do ano E a gente tem Essa pré-temporada Do futebol europeu E ele deve aproveitar Essa janela aí De oportunidade Lembrando também Que a EA Óbvio Vai vir com tudo E vamos ver Como é que a Coname Vai se sair Diante do que Vai ser Tudo indica O último ano Do FIFA Digamos assim Com o nome Então fecha-se Um ciclo A EA Vai querer fechar Com chave de ouro Para dar a deixa Para essa nova fase Da franquia E é óbvio que a Coname Vai querer Em alguma forma Convencer A você Gastar seu dinheiro Na sua plataforma Em vez Da EA Que vai ser realmente Tarefa difícil Porque a gente já sabe Que a EA Sabe utilizar o marketing Muito bem Então galera É basicamente isso Todas essas informações Cerca de 30 questionamentos Eu colocando Do ponto de vista Mais um vídeo longo Mas cheio de informação Não sei se vocês já viram Todas essas informações Em outros vídeos Por aí Mas eu achei interessante Compartilhar Coloque aí obviamente O que vocês acharam Se realmente tem algo interessante Ou não é mais do mesmo E obviamente Se você gosta Do nosso trabalho Mais do que nunca Voltando aí Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Para ajudar na retomada Do canal E se você não é inscrito Se inscreve aí No Pessoal Valeu Então é isso aí galera Até o próximo vídeo Falou